Eu tô vendo alguma coisa lá e... Eu não tô ouvindo mais nenhum barulho. Eu também não tô ouvindo, mas tô ouvindo sussurros. Sussurros? Sim. Eu já tô ouvindo também passos, olha. Não tá vindo daqui de baixo, eu acho que tá vindo de lá de cima. E a gente tava lá em cima assistindo filmes, aí do nada começamos a ouvir esses tipos de barulho. Você ouviu? Ouvi, a casa tá estranha hoje e a Laira já tá aqui comigo, com medo. Laira, por que que você tá com medo, Laira? O que que aconteceu? Tá ouvindo, Laira? Você viu, Laira? O que que é esse barulho, Laira? É tudo aqui, ó. Aqui. Na porta? Tem alguma coisa errada. Laira, deixa eu ver. Fiquem quietas aí. Deixa eu filmar isso. Que estranho. O que que é essa sombra atrás de você? Peraí, peraí. Eu vi alguma coisa aqui, galera. Deixa eu filmar. Ai, meu Deus. Gente. Não, não. Eu vou tentar gravar pra vocês. Eu vi, galera. Nossa, galera. Tava aqui, gente. Tava aqui fora. Ô, Laira. Ai, meu Deus. Laira. O que foi isso, Laira? Por que que a porta bateu? Não sei. Por quê? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Gente, eu vou explicar pra vocês um negócio que tá acontecendo aqui. Tá vendo aquela porta? Começou a se mexer na maçaneta. E eu não tava aqui embaixo, galera. Eu tava lá em cima. Aí, do nada, o meu closet, cheio com as minhas roupas, começaram os cabides a se movimentar. E aí, do nada, não deu pra me filmar. Dois tênis meus foram arremessados em cima da minha cama. E quando eu olhei, não tinha ninguém. E também, hoje, quando eu fui tomar banho, o que que aconteceu? As luzes do banheiro começaram a ficar piscando, galera. Muito estranho. E essa escada, eu tô ouvindo muitos passos de noite. Mas são passos ali em cima, aqui, a porta, é tudo que é lugar da casa, né, Laira? Isso. Laira, cuidado, vem aqui perto de mim. Porque hoje, galera, tá muito perigoso. Laira, você ouviu de novo? Você ouviu, Laira? O que que foi, Laira? Eu quase caí aqui, Laira. Cuidado. Escuta pra você ver, Laira. Olha lá, olha lá, olha lá, Laira. Eu tô vendo alguma sombra, galera. E tá vindo aqui de trás. Eu vou fazer o seguinte, Laira. Eu vou levantar essa janela, esse vidro aqui que tem. Eu vou levantar pra ver se tem alguma coisa atrás dessa janela. Gente, vai ser agora. Eu vou abrir essa janela, eu quero ver se tem alguma coisa aqui atrás. Laira, é agora. Se prepara que eu vou abrir a janela. Se prepara. Fica perto aqui. Ai, galera, eu tô abrindo, gente. Ai, o que que é aquilo preto, galera? Ai, peraí. Laira, você viu? Eu tô vendo alguma coisa, Laira. Peraí, 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 galera. Ah, eu tô abrindo, Laira. Sai pra lá. Abaixa, não vai, abaixa. Abaixa, não vai, Laira. Peraí, deixa, abaixa. Você viu, Laira? É quem? É o fantasma. É o fantasma. Shhh, peraí, peraí. Todo mundo se esconde. Eu acho que ele sumiu. Ai, galera. Ele não tá aqui mais, ele sumiu. Gente, ai, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Ai, eu tô com muito medo, galera. Peraí, peraí. Laira, cadê você, Laira? Ai, Laira, cuidado. Cuidado, tá? Vamos entrar lá comigo, Laira. Devagar. Vem, dá mão, dá mão, dá mão. Devagar, Laira. Vamos nós duas. Qualquer coisa, presta atenção. A gente foge ali pra fora, perto da piscina, tá bom? Tá bom. Tá bom? Gente, cuidado. Ai, nossa. Ele vai dar minha cara. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Peraí, peraí. Vamos pensar. Ai, meu Deus. A gente precisa sair dessa casa, Laira. Peraí. Não, não, não. Ele também tava lá em cima, Laira. Peraí, eu preciso voar um plano. A gente precisa sair pela aquela porta, Laira. Peraí, vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vai dar certo. Vamos passar rápido. Eu acho que ele já foi embora. Ai, Laira. Não, não. Ele já foi. Olha aqui pra mim. Ele já foi embora. Vem comigo. Devagar, galera. A gente vai aqui pra fora. Muito devagar. Pronto. Laira, aqui não tem nada. Laira, aqui não tem nada mesmo. Vamos ficar aqui. Laira, você viu? Peraí, galera. Segura a câmera. Tá. Porque eu ouvi um monte de barulho. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo essa ala? Você ouviu, Laira? Eu ouvi muito. O que será que é? Não sei, mas... Laira, vamos lá ver. Corre lá. Vamos. Vamos rápido. Abre essa porta. Me ajuda, Laira. Me ajuda rápido. Ai, fantasma. Escoce aqui mesmo, Laira. Escoce. Abaixa. Ele tá aqui perto da gente, galera. Ai, Laira. Cadê o cabelo? Laira, ele foi embora. Laira, você viu, Laira? Laira, você viu? Viu, eu vou arrumar. O que é isso? Laira, não quebrou, Laira? O que? Quebrou tudo, Laira. E agora? Eu vou arrumar. Olha aqui. Olha a cabelinha. O que que aconteceu? Laira, quebrou tudo, seus brinquedos. Olha o cabelinho. Tá quebado tudo. E aquilo ali atrás, a vassoura? Olha essa parte aí perto do seu pé. O que que é isso que tá quebrado? Olha aqui, quebrado. Quebrado mesmo. E agora? E agora, Laira? Que estranho. Gente, olha isso daqui. O brinquedo da minha irmã que sobrou. Sobrou nada. Como que ele fez isso? Ele quebrou um por um. Olha lá, Laira. Vai lá ver o que você tem. Traz aqui. Vamos tentar arrumar. Será que tem conserto? Eu acho que não tem, Larissa. Isso arrebentou tudo mesmo. O Arca tem jogado até aqui. Será, galera? Vê, Laira. Ai. 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 Viu? Quebrou de verdade, galera. Ai, Laira, o que que a gente faz? Olha só seus brinquedos. Não. Eu vou arrumar a cabelinha, tá bom? Eu vou ver. Arruma tudo, Laira. Arruma. Eu acho que ele já foi embora, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas. Eu não tô vendo mais nada aqui. Olha, Laira. Tadinho. Tá arrumando tudo aqui, gente. Laira, arruma mesmo. Não acredito que ele fez isso. Produção, fica aí com ela. Deixa eu ver se ele já foi embora. Nossa, galera. Agora você não aparece, né? Oi. Agora você não aparece. Que raiva. Tudo bem. Ele sumiu. Ele sumiu. Olha o que ele fez com a minha irmã e ele sumiu.